Galera do Mundo das Lutas, a resenha de hoje é com o campeão peso leve do UFC, Charles Dubroncos. Charles, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Encarada. Obrigadão, Coutinho. Obrigado, irmão. Obrigado de coração. Isso é louco, sempre um prazer estar falando com vocês. Então vamos lá, Charles, pra começar. Onde é que você tá exatamente, né? A gente sabe que você passou um tempo em Las Vegas e agora tá em Orlando, é isso? É, na verdade eu vim pros Estados Unidos, várias coisas pra fazer. Eu fiquei o tempo lá gravando e fazendo, né, pra assistir a luta do Cono e do Dutch, porque dali ia sair o meu próximo oponente. A gente já sabe quem é, deixa eu ir. E ontem mesmo de madrugada eu vim embora pra Orlando, cheguei agora em Orlando aqui. Eu fico aqui em Orlando até terça-feira de manhã, vou pra New Jersey, New Jersey, Nova York, volto pro Brasil na quinta-feira. Então a agenda tá meio corrida. E Charles, você vai fazer exatamente o que aí em Orlando? É mais pra dar um treino, rever amigos antigos? Eu vim aqui pro Macaco, né? Vim resolver algumas coisas minhas pessoais aqui com o Macaco. E também a gente vai na academia aqui do Amigo Nosso aqui. Nós escolhemos fazer um seminário, fazer uma graduação e eu vou aproveitar pra fazer um seminário meu também. Então, na realidade, a gente tá... Tô aproveitando esse tempo meu aí que eu tô conseguindo aí fazer gravações, conseguindo fazer seminário, né? E tá resolvendo algumas coisas pessoais minhas que tinham que ter que tá resolvido aqui em Orlando com o Macaco. Boa. Charles, como é que você avalia essa sua passagem por Vegas, né? Foi uma oportunidade especial de você poder ficar próximo de uma luta dessa magnitude, né? Que foi por Rie versus McGregor. Você teve a oportunidade lá na arena, né? Na T-Mobile de ficar perto do público, apareceu com cinturão. Como é que foi essa experiência pra você? Você foi vacinado? Coutinho, cara, eu tô curtindo esse hype, sabe? Esse momento maravilhoso que eu tô vivendo na minha vida. Eu tô muito feliz com as oportunidades que eu tô tendo. Eu sou uma pessoa que eu dou atenção 100% ao público, né? Eu tô escutando muitas coisas boas, outras coisas ruins. Pessoas que, na realidade, falam coisas que não têm a mínima necessidade de ser falada. Mas, é... Eu tô curtindo esse momento, esse hype. Pô, né? A gente... As pessoas no Brasil amam a gente, mas ver pros Estados Unidos aqui, que, cara, milhares de pessoas também me amam. Gostam de mim de verdade, sabe? Torcem, vibram. As pessoas choram na rua quando vê. E poder vir pra cá assistir a luta do Conor e do Dust, né? Numa proporção tão grande. Sabendo que quem saía dessa luta ia lutar comigo, tinha todo esse hype, tinha toda essa loucura. Pô, cheguei na arena com cinturão, bem vestido, arrumado, pô. Foi bom, né, mano? Roubamos a cena ali de vários momentos ali que a gente teve. Então, tipo, cara, eu tô feliz. Eu tô curtindo, vivendo esse hype legal. Explica pra gente. A gente viu que você teve uma adição, né, no seu cinturão. Agora você tem o teu nome ali. Você ganhou o cinturão. Aquele era o seu cinturão. Só tava faltando a pedra com o teu nome. Era isso? É, né? Então, o cinturão... O cinturão é o mesmo. Desde quando colocaram na minha cintura, eu não soltei mais. Só que faltava vir, né? A pedra, na realidade, vinha com o meu nome. O dia que foi feito, né? O dia que foi feita a vitória, que aconteceu o evento. E aí, eles me presentearam. Então, pô, tô felizasso, né? Agora já tá com a gente aí. Agora tá tudo certinho. Vamos pra cima. Boa, Charles. Primeiro, eu queria saber também, em relação à luta, qual foi a tua primeira reação, né? Primeiro, é lógico, ninguém espera ver um tipo de lesão que o McGregor sofreu. Mas, por outro lado, eu não sei se você notou. Eu vi alguns comentários na internet, as pessoas comentando o quanto tem sido frequente, né? A gente viu o Weidman. Teve um outro lutador no tempo atrás. Também teve uma lesão parecida. O que você acha que tá acontecendo? Você acha que é realmente coincidência da... Enfim, é um esporte de alto impacto e tudo mais? Ou você acha que, de fato, os lutadores estão se arriscando mais a usar os chutes baixos? Tem algo a ver com preparação? Por que a gente tem visto mais isso? Coutinho, cara, é complicado a gente falar uma coisa dessa, né? Vê só. A gente tá falando sobre MMA. É muito imprevisível. Já teve luta que eu treinei em gol louco, cheguei lá e perdi. Já teve luta que eu não treinei, que eu tava tipo, ah... E eu cheguei lá e fiz um trampo pra acontecer. Então, assim, o MMA é imprevisível. Às vezes você tá ganhando, você toma uma pedrada, você cai, você erra, o cara te finaliza. O MMA é imprevisível, cara. É complicado se falar, né? A gente já vê Anderson Silva, Cruz Wajma, o Conor agora, né? Entre outros caras que vêm acontecendo. É imprevisível, irmão. É uma luta que é muito imprevisível. Ah, o Dutch falou que foi uma defesa, que ele defendeu o chute. Pô, sei lá, irmão. É complicado se falar. De verdade, assim, na segunda luta eu apostava muito que teve deles. Eu apostava muito na vitória do Dutch. Mas o segundo round diante, o Dutch me surpreendeu nocauteando ali, ele, né? Nessa luta eu apostava muito na luta do que o Conor venceria. Pelo que ele tava vindo, trazendo, né? Durante os meses que dava pra luta. Durante a semana daquele Dutch que tava, aquela loucura toda. Então, assim, eu apostava muito na vitória dele. Mas o Dutch foi e surpreendeu mais uma vez, cara. Surpreendeu mais uma vez. Veio forte, veio duro, né? Então é complicado se falar. É triste, de verdade. Eu fiquei triste. Não porque o Dutch venceu. De verdade, porque o Dutch é um cara duríssimo. Ele merece todo o respeito do mundo. Mas pelo jeito que foi, né? Eu e o Charles Oliveira. E eu não os outros lutadores. Eu e o Charles Oliveira. Eu tenho todos os outros lutadores de todas as outras categorias. Como as pessoas que tão ali pra trabalhar na hora que entra dentro do octógono, né? A gente tá ali pra trabalhar. Lógico, cada um vende de uma forma. O jeito que o Conor vende, pô, é chato, é xingando, falando. Mas é o jeito que ele vende. O cara tá fazendo muito pelo esporte. Então merece o duro respeito do mundo. Fico triste pelo jeito que aconteceu. Pô, eu preferia que ele fosse nocauteado. Aquela que ele tava no chão ali, no guarda de pau. Ou que ele levantasse fosse nocauteado. Ou vice-versa. Mas da forma que foi, é triste pro esporte. É triste pra todos nós. Você, por acaso, chegou a passar alguma coisa na tua cabeça no sentido de ver aquela cena. Como é uma cena chocante, muita gente vê e já fica. Ih, putz. Acabou a carreira do Conor. Passou isso na sua cabeça? Coutinho, de verdade, acho que não. Você viu o jeito que o cara saiu, tipo, brincando e tal. Ele tem uma mente muito boa, sabe? Ele é um cara que tem uma mente muito boa. Eu não pensei em momento em nenhum isso aí. Lógico, vai demorar um tempo pra voltar. Mas vai voltar. Vai voltar a lutar de novo, né? O Danoide já falou que vai acontecer essa luta de novo. Então, não tem o que fazer. O cara vai recuperar, vai voltar a treinar e vai voltar de novo. E, Charles, você... Eu lembro que quando você participou da resenha, como você já falou aí, né? Você mudou o seu palpite com o tempo pelo que você tava vendo do Conor. Essa mudança de palpite, que antes era no Poirier e depois mudou pro Conor. Teve muito a ver com a postura do Conor, essa postura dele mais agressiva? Você achou que o Poirier, de alguma forma, fosse ser afetado? Cara, eu, Coutinho, eu sou um cara que eu sou muito, tipo, na minha, né? Minha opinião é minha opinião. Não é que seja minha opinião, seja certa. A primeira luta que aconteceu entre o Dustin e o Conor, o Dustin perdeu porque o Conor não entrou na mente dele, né? Você pode, se você for analisar a luta, você vai ver isso daí. E aí, acabou o Conor surpreendendo. Na segunda luta, o Dustin tava mais na dele, o Conor no meu, tipo, tá ligado, do mesmo jeito que é, mas, tipo, ficou em paz. E nessa luta, o Conor tava ajudando de todas as formas. Falou da mulher, do cara, né, mano? Que é complicado você falar da família e tal. E eu achei que o Dustin tava meio naquela ali, tipo, pô, sentindo a pesagem, eu tava sentado aí na primeira fila, eu senti ele meio, sabe, até na hora que ele falou lá, na hora lá, tipo, ele meio que gaguejou ali, assim, tal. Então, eu senti que o Conor tava mais na luta, sabe? Que ele tava mais vivo e tal. Muita gente falou, ah, você tá apostando nele porque é dinheiro. Irmão, nunca lutei por dinheiro e o dia que eu lutar por dinheiro, eu vou começar a perder. Lutei por amor, lutei por aquilo que eu, tipo, que é meus ideais, aquilo que é meu sonho. Eu só sei fazer isso, que é lutar. Lógico, a gente precisa de dinheiro pra se manter, pra poder ter coisas boas, pra poder tá bem. Mas eu achei que ele ganhava pelo jeito que ele tava, sabe? O hype que ele tava, sabe? Tipo, pô, ele tava ali realmente. Tipo, então, tipo, eu achei que ele venceria por isso. Mas o Dustin, mais uma vez, mostrou o quanto que ele vem evoluindo, né? Um cara que tava na dele ali e fez o trampo acontecer. O que você consegue analisar de luto? O que a gente pôde ver naqueles cinco minutos? É claro, ninguém tem bola de cristal, não dá pra saber se o Dustin venceria se a luta fosse pro segundo round. O Magrego poderia vencer. Mas o quanto, o quanto, o que você achou da performance do Poirier ali naquele primeiro round? Coutinho, a gente tá falando sobre MMA, né? Imprevisível demais, né? A gente vê lutas de cara que tão perdendo três, quatro, cinco rounds e é finalizado e é nocauteado. Então, assim, primeiro round, o Conor começou bem, começou chutando, trabalhando, colocando algumas mãos. O Dustin também colocou alguma mão nele, né? Trabalhou, conseguiu acertar uma mão e conseguiu colocar aquele Gordon Power duríssimo, que é o que o Dustin faz bastante ali naquele Gordon Power. Bate duro, bate muito bem de cotovelo no chão, né? E o Conor, tipo, tava sobrevivendo, né, mano? Tava sobrevivendo a isso, né? Muita gente fala, ah, se ele voltasse, ele voltaria morto. Ele tava morto, tava mostrando que tava morto. Mas a gente não sabe quando o cara vai sentar ali ou que o cara vai voltar, como que vai ser, entendeu? O primeiro round foi o primeiro round que o Dustin me impressionou, né? Me impressionou da forma que eu falo, do jeito que foi ali, daquela forma que foi, né? Então, assim, a gente é imprevisível. A gente não sabe se acabando, igual tava acabando o round, se voltasse, o Dustin poderia vencer a luta. A gente nunca vai saber isso aí, né? Tinha tudo pra vencer, mas a gente nunca vai poder falar que poderia acontecer, né? E aí ficou aquela parte triste, né? Que a gente acabou de falar, que foi da lesão do cono. Mas o Dustin tá super de parabéns, vem evoluindo luta após luta, né? Mentalmente, fisicamente. É um cara que merece tudo a respeito do mundo. Agora, falando de futuro, sabendo que o Porreira é seu próximo adversário, a gente viu o Magré durante a luta, até falando da disputa de Cinturão em dezembro. Você também falou, essa é a expectativa de fato? Essa é a ideia do UFC? Você ouviu isso por lá? Conti, a gente não escutou nada, né? A gente estava muito forte sabendo que quem venceria dessa luta era o cara que ia lutar comigo, tanto que todas as câmeras que não estavam filmando a luta estavam em cima de mim, né? No momento da luta ali, eles queriam estar gravando. Tinha seis, sete câmeras ao meu redor gravando, porque todo mundo queria saber como que eu ia estar, tal. Ali eu tava de boa na minha como sempre assisto luta. E todo mundo queria saber isso. Então já saiu, a gente sabe que é o Dutch. Eu, na minha cabeça, né? Meus empresários achavam que era isso. Novembro, Dezembro era o timing da minha luta. E creio que eu também vai ser porque o Dutch acabou de lutar, com certeza vai querer descansar independente ou não. Vai querer passar um beijinho com a família descansando pra poder voltar. Então, creio que isso aí final de Novembro, comecinho de Dezembro, essa luta deve acontecer. Na sua opinião, Charles, qual que é a maior arma que o Poirier leva pro teu jogo? Aquilo que você tem mais que prestar atenção pra não vacilar nessa defesa de cinturão? Coutinho, de verdade, olha só. Desde a minha última derrota contra o Paul Felder, a gente não tá se preocupando, né? Depois que a gente voltou, que a gente sentou de verdade com a minha família, meus professores, a gente não tá se preocupando com aquilo que meus adversários podem trazer pra mim, né? A gente tá se preocupando com aquilo que eu posso levar pra dentro do octógono. Minha família pede muito pra mim ser ousado, alegre, né? Por isso que eu venho falando ousadia e alegria, ousadia e alegria. Por quê? O Charles de lá do começo era esse, era o Charles, ousadia e alegria, via a julhada voadora, rolava, pegava nas pernas, não tava conseguindo botar pra baixo, pulava na guarda. Então, é isso que eu venho trazendo pra dentro do octógono. Lógico, eu tenho uma bagagem gigantesca atrás de pessoas que vai analisar esse cara de cabeça, né? Aos pés dele pra saber tudo aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Vai montar uma estratégia pra gente fazer. Mas o Macaco vem me falando bastante isso, que a estratégia é montada naquilo que eu sei fazer de melhor e naquilo que eu gosto de fazer que é andar pra frente, né? A gente sabe que o Deixo é um cara que pega muito bem com a mão, né? Ele é um cara duríssimo na parte de pé, né? Bate duro e ele vem mostrando isso. É um cara que aguenta apanhar e continua batendo. Então, a gente tem que se preocupar com essas coisas, mas de verdade, eu tô preocupado na realidade com aquilo que eu vou levar dentro do octógono. Eu tá com a cabeça bem, tá com o espírito bem, tá forte. Esse é o diferencial. Você acabou de falar que o foco é total em você, mas em relação à arma que ele usou em janeiro, né? Que muitos falaram antes dessa luta, o chute na panturrilha. É algo que você costuma treinar lá na chutebox? Ou é algo que você vai deixar no radar ali? Coutinho, se você pegar minhas últimas lutas, eu venho também chutando na panturrilha, né? Fiz isso no Tony, fiz isso na última luta agora pelo cinturão. Todos os lutadores vêm usando isso, né? É um bagulho que machuca bastante, né? Então, é uma arma que ele tem que eu também tenho, né? Eu, de verdade, respeito todos os caras que estão ali lutando, né? Tenho muito respeito por todos eles, né? Carinho. Mas, é, eu não tô preocupado quem é ou deixa de ser. De verdade, eu tô num hype tão bom, Coutinho, que eu tô muito feliz com tudo que vem acontecendo, né? Eu tô trazendo ousadia, alegria pra dentro do octógono. As minhas coisas estão fluindo muito bem. Minha família tá bem, eu tô bem. Cara, todos os dias que eu falo com meus pais, né? Consegui falar com a minha filha aqui. A mesma coisa, todos eles falam pra mim. Curte esse momento, a gente lutou muito por isso, né? Então, a gente, pô, eu tô aqui, eu queria muito que eles estivessem vivendo esse hype. Coutinho, até, até coisas bobas, né? Um moleque que, tipo, tinha roupa porque alguém doava ou meu pai tinha condições de comprar e eu usava, passava um tempo, meu irmão usava e assim por diante ia. Hoje pode comprar suas próprias roupas, né? Cara, a gente tinha um look montado, eu falei, olha, vamos usar essa roupa pra gente poder chegar na luta e tal. E a gente saiu, chegou na hora, eu passei na loja, eu voltei e falei, mano, não, vamos entrar aqui. E a gente foi, troquei tudo. A roupa que eu tinha levado pra gente ir, a gente trocou tudo e colocamos aquela que todo mundo viu. Então, tipo assim, falei, mano, eu quero impressionar, eu tenho que chegar, então vamos comprar. Então, tipo, e sem pensar, sabe, pô, será que dá, não dá, não? Comprando pra estar feliz. Então, assim, eu tô feliz demais, irmão, tô feliz demais, isso é real. E, Oshad, queria que você falasse também sobre o respeito que o Porrier tem demonstrado, né? Toda oportunidade que ele tem, ele fala muito bem de você e falou na coletiva pós-luta. E eu queria saber também se você teve algum encontro com ele nos bastidores, se eles trocaram alguma palavra. Coutinho, é assim, a gente não se encontrou, nem eu, nem o Conor, nem nada, eu acho que o UFC se preocupou muito com isso. Eles me colocaram num hotel completamente diferente do que eles estavam, me colocou muito mais pra longe deles, praticamente, eles estavam do lado da cidade e eu do outro lado da cidade pra acabar, acho que pra gente acabar não se encontrando, né? Até mesmo quando acabou a luta, eles levaram eu pra outro lado, eu gravei, eu dei entrevista de outro lado e quando acabou eu dei a volta por fora pra gente acabar não se encontrando pelos corredores. O respeito do Dust já vem há muito tempo por mim, né? Os caras, ele mesmo falou que eu merecia muito lutar essa luta pelo cinturão, eu merecia ter a oportunidade de lutar, que ele já vem me acompanhando durante um bom tempo, então isso mostra, né, tipo, o quanto que, tipo, isso é bom pra mim, porque eu vejo que as pessoas estão me vendo, me notando, né, os caras, os grandes nomes da categoria, então eu fico feliz, é recíproco também, eu tenho um grande respeito por ele, tanto que algumas vezes eu falei lá, eu falei, mano, se se encontrar não vai dar nada, o cara tem um bom respeito por mim, eu também tenho respeito por ele e tal, e mano, é isso, né, então essa luta vai acontecer em dezembro, são dois caras que se respeitam, dois caras que vão se matar lá em cima, querendo, né, eu querendo manter meu cinturão e ele querendo conquistar, mas é o que mais vai prevalecer o respeito mesmo um com o outro, né, eu acho que isso aí prega muito aquilo que a gente vem falando, a gente tá aqui pra lutar, não pra poder ficar se xingando nem nada. Agora duas coisas pra fechar, Charles. Duas coisas pra fechar, é claro que uma disputa de cinturão contra o McGregor teria mais holofote, mas no papel, né, seu casamento de estilos com o Dussing dentro do octógono tem tudo pra ser uma lutaça. Qual que é a tua expectativa em relação à projeção? Porque o Poirier venceu duas vezes o McGregor, isso naturalmente dá uma projeção grande pra ele, você venceu, o Thiener também te dá uma projeção muito grande, mas qual que é a tua projeção de magnitude, o tamanho dessa disputa de cinturão que vai ser você contra o Poirier? Coutinho, vou falar Charles primeiro, as pessoas vêm notando o quanto que eu venho evoluindo, o quanto que eu venho crescendo, não só dentro do octógono, mas como fora do octógono também, o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de tratar os fãs, então isso vem crescendo gigantescamente, o Dussing é a mesma coisa, o jeito de se vestir, o jeito de se falar, dentro do octógono faz um grande show, né, é um cara que anda pra frente também, é um cara que bate duro, pega, faz acontecer, renasce das cinzas, e é mais ou menos a mesma coisa sou eu, então assim, eu creio que vai ser uma guerra, tanto lá quanto cá, né, eu creio muito que o UFC vai querer fazer essa luta no final do ano ali, eu acho que nessa arena nova, na onde que, né, cabe 70 mil pessoas, então, vai ser um grande show, vai ser um grande show, né, muita gente assistindo, provavelmente já tá no final da pandemia, né, então vai tá liberado tanto a galera de todos os lados poder vir assistir, então assim, cara, creio eu que tem tudo pra vender bastante o PPV, tem tudo pra, muita gente tá assistindo ali, né, na arena, creio eu que vai ser, vai ser muito louco isso, mas você não tá muito louca porque todo mundo, é, vai querer, vai querer ver essa luta, são dois, são dois grandes nomes, né. E por fim, queria saber, Chá, se você tem alguma opinião, você tem acompanhado o palpite do Khabib, né, o Khabib, toda oportunidade que tem, ele prevê que o Dussing vai ser campeão até o final do ano, você entende o porquê que ele tem apostado no Dussing ou você consegue deixar isso totalmente de lado? Pô, Tinho, é assim, é um cara que também merece todo o respeito do mundo, né, sempre vem falando bem de mim, até falou esses dias que espera que eu entenda a posição dele, né, é aquele ditado, né, cada um tem um palpite, eu apostei, eu apostei o meu, eu vou arrumar assim, eu apostei aquilo que eu tinha, que eu achava que era que ia vencer o Conor, e o Dussing foi lá e fez o quê? Mostrou completamente diferente. Então, olha só, o palpite dele é no final do ano, a luta vai acontecer no final do ano. Irmão, de verdade, eu não tô nem preocupado com quem achou, deixou de achar, com quem vem falando, né, como eu falei, com todo o respeito do mundo, pronto pra fazer um grande show, fazer grandes lutas, né, é uma nova era, um novo momento, sai da Oliveira. Boa, campeão, então pra fechar, deixa uma mensagem ao público brasileiro, galera que tá ansiosa pra te ver de volta aí. Boa, primeiramente, tenho que agradecer demais a todo mundo que vem mandando mensagem, né, pô, acreditando no nosso trabalho, agora a gente já tem, né, o nosso oponente, provavelmente final do ano, então, foco total, muita energia positiva pra todos nós, e vamos pra cima. E nunca desisto do sonho de vocês, que é o moleque favelado que sonhou um dia, né, tá no melhor evento do mundo, hoje é o número um do mundo campeão, então, pô, você também pode. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma